Vamos arrumar a mala maternidade do pequeno Enzo Lohan. Aqui é os produtos de higiene. Aqui são as trocas dele. E vamos lá. Aqui eu quero usar como primeira troca. Só que tá calor, né? Eu tô levando, mas não sei se vou poder usar nele. Por conta do tempo, vai nascer em janeiro ele, agora em janeiro. Hoje é dia 9, ele vai nascer dia 20 por aí. E aí eu não sei como é que vai ser, se vai dar pra ele usar ou não. Mas mesmo assim eu vou estar levando, né? Aí aqui vem a toquinha. Foi a marinda de mãe, sapatinho. A luvinha. A roupinha. Aqui a roupinha. Isso aqui foi a vovó Cláudia dele que fez. Coisa mais fofa, mãe. E eu coloquei esse daqui. No caso era pra vestir junto. Por baixo, né? Caso ele... Dê alergia, né? Não sei. Isso aqui. Isso aqui eu tava com medo de levar. E elas não quererem vestir, né? Nele querer vestir só esse daqui. E a manta. A manta por dentro é forrada com tecido de algodão. 100% algodão. E por fora é assim. Coisa mais linda. Isso tá bonito. Muito lindo. Aí aqui eu já coloquei na... Na embalagenzinha, né? Coloquei uma fralda. E vamos passar para outras peças. Aí essa daqui eu coloquei como segunda troca dele. Né? Aqui vem a fraldazinha. Eu não comprei fralda RN. Aqui eu tô usando a P da Ranglis. Eu achei ela pequena, né? Acredito que dê nele. Bem pequenininha. Aqui eu coloquei um coelho. Coelho. E eu que fiz o bicozinho dela de crochê. Coelhozinho. E aqui a roupa que é o pagãozinho, né? Aqui vem o casaquinho de cima. Vem a camisetinha dentro. Uma calça. Aqui eu coloquei uma touquinha. Vem a luva. E vem a meinha. E aqui é a segunda troca dele. Aqui é a segunda troca. Eu vou estar colocando nessa embalagem. O qual tá indicando aqui a segunda troca. Esse eu não coloquei naquela embalagemzinha. Porque não coube. Por conta, né? De ser de crochê. Ele dá muito volume e não coube. E eu perdi a etiquetinha com o nome em primeira troca. Eu fui tirar aqui. Aí não serviu mais. Aí eu optei pra deixar sem mesmo. Aí eu vou estar colocando aqui na embalagem e já volto. Mudei aqui. Vou colocar esse aqui como segunda troca. Esse aqui foi a saída maternidade do meu filho. Hoje ele tem sete anos. Eu guardei. Aqui é o macacãozinho. Eu guardei. Aí eu vou colocar esse aqui como segunda troca. Aí vem ele. Coloquei uma fralda. Aqui vem o coeruzinho. A manta dele eu perdi. A manta dele. Que aqui é saída da maternidade dele. Aí a manta eu perdi. Aí eu coloquei esse. Qual eu fiz? O bicozinho de crochê. Né? Aí aqui eu coloquei uma luvinha. Que ele fecha o pezinho. Coloquei uma toquinha. Aí esse aqui. Eu que fiz. Aí eu coloquei aqui. Mãe tá apaixonada. Meu Deus. Por essa coisinha linda. Aí eu coloquei aqui como opção. Nesse caso não poder usar esse daqui. Por conta do tempo. Se estiver muito quente. E não puder pra usar esse daqui. A gente vai optar por usar esse de cá. Esse daqui. Aí eu coloquei aqui como extra, né? Aí essa vai ser a segunda troca. E essa irá ser a terceira. Vou colocar na embalagem e já volto. Aí aqui tá a primeira. A segunda. E a terceira troca. Né? E as outras duas trocas vai ser. Troca extra. Né? Vou colocar duas trocas extra. E a saída da maternidade. Eu sei que é exagero. Né? Que eu tô levando bastante roupa. Mas. É bom andar prevenida, né? Eu posso acerque. Vase, fralda. Precisa ir trocar. É suja a roupinha. De. Né? Dar um peito. Pode ser que gofe. Ou não sei. Alguma coisa assim. Então é meio prevenida, né? Aí essas duas aqui. São a troca extra. São duas trocas extra. Que é a mesma coisa da terceira troca. Ela é. Vem o casaquinho. A calça. A camisetinha por dentro. Aí aqui eu coloquei uma toquinha. Luva. Aí aqui. O coelhozinho. O qual também eu fiz. O biquinho de crochê. A fralda. Né? E esse aqui. Mesma coisa. Aqui eu fiz modelinho de ursinho. Eu fiz modelinho de ursinho. E aqui é a saída maternidade. Que eu comprei pela Shopee. Aqui é o negocinho que pendura o bico. Né? Aqui. No vídeo tem. Aqui no canal tem. Eu mostrando a saída maternidade dele. Aqui é a luvinha. Aí aqui é a roupinha. O Jamarinda. Pézinho fechado. Por isso que eu não coloquei meinha. Porque o pézinho dele é fechado. Mãe. Você tá louca pra ver esse nenêzinho aqui dentro. Mãe. Aqui. Aí aqui é a manta. E é isso. Essas são as trocas. Essa daqui, né? Vou levar por levar. Que eu não sei se vai usar. Né? Aí uma. Duas. Que é a segunda troca. Três. Que é a terceira. Quatro. Cinco. Que são as duas extras. Troca extra. E... Sétima. Gente. É muita roupa, né? E sétima. Que é a saída maternidade. Que é essa daqui. Vou tá colocando a embalagem aqui e já volto. Estão todas embaladinhas. Essas aqui são as trocas de roupas. Aí aqui eu tô levando um travesseirinho. Levando um travesseirinho. Sou da mamãe. Levando essa manta. Esse cobertorzinho. Que também era do meu filho, né? Iã. De sete anos. E tô levando esse daqui. Que é bem fofinho. Aí tô levando esses aqui. E aqui também eu tô levando... Eu tô levando... Uma... Uma... Duas... Três fraldas. Aquelas fraldas grandes, né? Normal. Três fraldas. E estou levando... Mais uma... Duas... Três... Quatro... Cinco fraldas de boca. Pé de seis, né? Então tô levando uma menos. Essas aqui. Quando essas... Vou colocar na embalagem aqui também e já volto. Pronto. Na embalagemzinha bonitinha. E aqui é a fralda, né? Aqui vem quarenta e seis fraldas. Aí eu abri, né? Coloquei... Em cada uma troca eu coloquei uma. Aí eu tô levando esse saco aqui como um extra, né? Porque ali no kit higiênico que eu já vou mostrar pra vocês, eu fiz uma embalagemzinha com as fraldas. Mas eu achei pouca e optei em enfiar essa daqui dentro da bolsa. Pra se caso precisar, né? Já tem. E é isso. Essas são as coisas da bolsa maior que eu vou estar colocando aqui. Junto com vocês. E já já vou mostrar as outras coisas da higiene. As coisas da higiene dele. Vamos lá. E aí eu vou mostrar as outras coisas da higiene. E aí eu vou mostrar as outras coisas da higiene. Pede uma pernidade. As outras coisas. Estas. A terceira troca. Eu sei que vai ter roupa que eu não vou usar, mas pelo menos tá indo pra avenida, né? A segunda troca. A segunda. Tá descarregando o celular, desligou o flash. Mas dá pra enxergar aqui. Eu vou colocar tudo aqui dentro da bolsa e já volto. Pronto. A mala das trocas já estão prontas. Que é essa maior. E agora vamos passar pra mala em higiene dele. Que eu vou estar colocando nessa bolsa aqui. Vamos lá. Aqui eu vou estar levando a escovinha. Né? E o pente. Aqui eu vou estar levando. Puxa pra mim aqui, Évera. Por favor. Aqui eu vou estar levando o lenço merecido, né? De recém-nascido. Já é indicado mesmo pra... Pra usar quando nasce. Aqui eu vou estar levando o algodão, o contonete, o álcool 70, né? Coloquei aqui nessa embalagenzinha. Pra ficar algo mais organizado. Aí aqui foi a fralda, né? Que eu falei com vocês. Que eu só ia levar essa, mas eu achei pouca. Que como em cada troca tem uma fralda. E como eu tô levando bastante troca, porque eu sou exagerada, né? Levando bastante troca. Então, eu achei que... Que aqui seria o tanto ideal, né? Só que... Eu falei, não. Possa ser que não dê. E pra não ter que mandar alguém vim cá em casa buscar. Então, eu optei por levar aquele saco que sobrou. Aí tá aqui. Vou ter essa embalagenzinha pra ficar um negócio mais organizadinho também. Ficar mais bonzinho. Aqui... É o sabonete de Johnson também, de recém-nascido, né? É o conjunto desse aqui. Conjunto na mesma linha. De recém-nascido. Sabonete líquido. Que é aqui da cabeça aos pés. Aqui. Aqui é a colônia, né? Ranglis. Do meus filhos, eu pude usar a colônia, né? Não na pele, mas sim na roupa. Aí, com isso, eu não sei, né? Se vão... Vai ser permitido usar, mas mesmo assim eu vou estar levando. Tá? Pelo menos usar quando for sair. Na maternidade. E aqui é a pomadinha. Né? Turminha da bagunça. E aqui eu vou estar levando duas toalhas. Essa daqui. Tá levando essa. E essa daqui. Essa daqui já é mais grossa. Tá levando essa daqui também. Tem um capuzinho. Tá levando essas duas toalhas. E eu vou estar levando essa toalha fralda. Que dizem que tem que ter, né? Que elas agora estão rolando os bebezinhos na toalha fralda. Pra poder dar o primeiro banho. Aí eu comprei e tô levando. E é isso. Essas são as coisas de Enzo Lohan. Que já está aqui. Preparada. Vou estar colocando na bolsa aqui agora. Pronto. Aqui está pronta a mala dele. E aqui está a minha. Né? Que eu já tinha arrumado. Aí eu vou estar fazendo outro vídeo. Mostrando pro vídeo não ficar muito longo. E é isso. Estou esperando só o meu baby chegar. A data está prevista pro dia 20. Hoje é 9. Né? Dia 28. Só que como eu vou ter cesário. Aí está marcado pro dia 20. Hoje é 9. Então já estamos na espera, né? Já tô sentindo contrações e tudo. Eu ainda vou terminar de arrumar as coisinhas dele. Que eu arrumei. Mas guardei tudo de novo, né? Pra não ter poeira. E é isso. Tudo bem, parceiro. Eu esqueço meu nome. Tempo... Obrigado.